Fala galera, Hora de Esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra as emoções do Campeonato Brasileiro com mais uma vitória do líder Corinthians. É, mas o futebol não foi só alegria não. Teve muita confusão depois do jogo entre Vasco e Flamengo, dentro e fora de São Januário. E também no domingo, antes do duelo de Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão. Mas, vida que segue. E no vôlei, o Brasil esteve muito ativo no fim de semana, tanto na quadra quanto na areia. E hoje tem uma matéria emocionante sobre um lutador de jiu-jitsu muito especial. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Atletas no Ar, sua resenha esportiva de todas as semanas. É, meu amigo Thiago, como diz o ditado, em time que está ganhando não se mexe. E a gente convoca então Marcos Grava para trazer o tradicional resumo das atividades dos Atletas de Cristo. A bola está com você, Marcão. Olá, amigos da TV Boas Novas, programa Atletas no Ar. Aqui é Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo, em mais um boletim especial a respeito da nossa missão. E a novidade desta semana é sobre a Expo Cristã, que acontece no mês de agosto, aqui em São Paulo, na capital paulista. De 17 a 19 de agosto, o Atletas de Cristo estará presente com um stand e também com um testemunho e os nossos atletas para você poder conhecer e bater um papo. Então, se você está na região de São Paulo ou mesmo vem de outro estado e quer participar da Expo Cristã, guarde aí na sua agenda. 17 a 19 de agosto, na capital paulista. Lembrando que o nosso congresso, o 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, já está preparado. Será na capital do Paraná, em Curitiba, no período de 8 a 10 de dezembro. Maiores informações, www.atletasdecristo.org. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um Boletim Atletas no Ar. Muito obrigado, meu amigo Marcos Grava. O assunto agora é vôlei. A França derrotou o Brasil em Curitiba e faturou a Liga Mundial de Vôlei 2017. O raio caiu pela segunda vez no mesmo lugar, no caso, o Brasil sendo derrotado pela França. Foi a segunda vez que o time europeu conquistou a Liga Mundial e ambas foram aqui no Brasil. Nesta edição, a fase final foi disputada na Arena da Baixada, o estádio de futebol do Atlético Paranaense. Foi um duelo muito equilibrado, decidido no tie-break. Mas no final, os franceses seguraram a pressão do outro lado da rede. E também dos mais de 23 mil torcedores e venceram a final por 3-7 a 2. Parciais 21-25, 21-15, 25-23, 19-25 e 15-13. Para o técnico brasileiro, foi uma derrota por pouco. Foi decidido nos detalhes, realmente. E, infelizmente, na reta final, eles conseguiram ter mais eficiência aqui no time do Brasil. Inclusive, com uma bola defendida, voltando para a quadra brasileira. E comprometendo também o tie-break. Enfim, foram detalhes que aconteceram. A gente vai ter que ver, rever e trabalhar em cima disso. Além do título, Ivan Ngapé foi eleito o MVP da Liga Mundial. Isto é, o melhor jogador da competição. Considerado um bad boy, foi até humilde ao falar da vitória francesa. E fez coro às palavras do técnico brasileiro. Esse jogo foi sobre detalhes. A diferença entre os times é muito pequena. Tivemos sorte, porque hoje, esses detalhes foram a nosso favor. Para mim, o Brasil é o melhor time do mundo. Todos os jogadores são líderes. Não é fácil vencer no Brasil. O Brasil encerrou a Liga Mundial com nove vitórias em 13 jogos. Mesmo com o revés na final desta edição, a seleção segue como a maior vencedora da Liga Mundial. São nove títulos. O último deles, conquistado em 2010. Ainda falando em vôlei, mas agora na praia, no circuito mundial, as duplas masculinas brasileiras disputaram o terceiro lugar no Mediociris da Suíça. A atual dupla campeã brasileira, Álvaro Filho e Simon, ficou com o bronze da etapa de Gistade, depois de vencer Evandro e André Stein, por dois sets a zero. O terceiro lugar deu 720 pontos para Alvinho e Simon, no ranking geral do circuito mundial, além de um prêmio de 20 mil dólares. Já Evandro e André somaram 600 pontos e ganharam 16 mil dólares pela quarta colocação. O título ficou com os americanos, Downhauser e Lucena. No feminino, o Brasil ficou com a prata na Suíça. Larissa e Thalita foram derrotadas na final. Larissa e Thalita foram superadas pelas alemães Laboror e Sud, por dois sets a zero, na final do Mediociris de Gistade na Suíça. Mesmo com a derrota, as equipes nacionais contabilizam 15 medalhas na temporada. E o pódio do fim de semana mantém Larissa e Thalita na liderança do ranking do Tour Internacional. As brasileiras receberam 32 mil dólares de premiação pelo segundo lugar e somaram 960 pontos no ranking, chegando aos 3.800 na liderança geral, que soma todas as etapas. A medalha de bronze ficou com as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes. O fim de semana também teve decisão da terceira etapa da temporada 2017 do Circuito Brasileiro Challenger. A etapa foi disputada na capital do Tocantins Palmas. No feminino, a dupla Tainá e Rebeca ficou com a primeira colocação, depois de bater na final, Isabel e Raquel. Andressa e Andressa ficaram em terceiro. No masculino, Gilmário e Moisés subiram no topo do pódio, seguidos por Vieira e Jô. E Miguel e Ramon Gomes, na terceira posição. A quarta e última etapa do Challenge 2017 acontece no Rio de Janeiro, de 9 a 12 de agosto. Chega a hora de acelerar no programa. Depois de algumas provas bem disputadas e cheias de polêmicas, o GP da Áustria de Fórmula 1 foi um passeio de Valtteri Bottas. O finlandês largou na pole e não foi incomodado ao longo das 71 voltas do Circuito de Spielberg. Pois é, lá na frente foi tranquilo, mas um pouco atrás, Fernando Alonso e Max Verstappen já abandonaram a prova logo na primeira volta. Houve diversas trocas de posições nessa primeira parte da corrida, mas a emoção ficou por aí. Sebastian Vettel ficou em segundo lugar e Daniel Ricciardo completou o pódio. O vice-líder da temporada, Lewis Hamilton, largou em oitavo e terminou em quarto lugar. Felipe Massa foi o nono. Vamos então ver como está a classificação. Sebastian Vettel conseguiu aumentar sua vantagem na liderança. Tem agora 171 pontos, 20 a mais que o vice-líder Lewis Hamilton. Valtteri Bottas é o terceiro com 136 pontos. Daniel Ricciardo é o quarto, 107 pontos. Seguido por Kimi Raikkonen com 83 e Sérgio Pérez com 50. O brasileiro Felipe Massa é o décimo com 22 pontos. Virando a página, temos o Mundial de Construtores. A Mercedes lidera com 287 pontos. A Ferrari a segunda colocada com 254. A RBR está em terceiro, 152 pontos. A Force India a quarta, 89. E fechando o top 5, vem a Williams com 40 pontos até aqui. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa, mas na volta a gente vai mostrar a história de um cara que é um verdadeiro campeão, Hebert, aqui no esporte e também na vida. E também as conquistas paralímpicas no Mundial de Golbol de Jovens. É daqui a pouco, não sai daí. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e vamos agora de brinde. Hoje o nosso sorteado é o Luiz Tavares, lá de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Nosso amigo Potiguar está sempre curtindo os nossos vídeos no Facebook, interagindo com a gente pelas redes sociais e também merece um brinde, além, é claro, de um nosso abraço. Luiz, a gente vai entrar em contato com você pelo Facebook, meu irmão. Você vai ganhar, vai até pegar aqui, ó, esse boné show de bola do Atletas no Ar e também um CD muito bacana que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, irmão. Muito obrigado. Isso aí, obrigado, Luiz. Você pode participar também dos nossos sorteios. Basta acessar o facebook.com.br atletasnoar. Pode ser também pelo e-mail atletasnoar.tv ou ainda pelo WhatsApp gdd21-979-864957. O único brasileiro no card preliminar do UFC 213 no último sábado em Las Vegas, nos Estados Unidos, Thiago Marreta atropelou o americano Gerald Machester. O carioca mostrou a tradicional potência nos golpes em combate válido pela divisão dos médios. Foi o segundo nocaute seguido do lutador que mostrou que está de volta à boa fase. E na volta ao Brasil, o atleta nos deu uma moral, hein? E mandou um recado aqui para o programa. Fala, galera do Atletas no Ar. Aqui é o Thiago Marreta, autor do UFC. Acabei de vir do UFC 213 aí. Foi uma luta bem difícil aí, uma luta dura, mas graças a Deus aí consegui trazer a vitória para o Brasil. Agradecer a torcida de todos aí. Tamo junto. Valeu. Isso aí. Obrigado aí, Thiago Marreta. Sempre com a gente aqui em breve. Vai estar de volta aqui no programa. A gente já está combinando com ele. É, a gente boa. Bom, e a gente sabe que o esporte pode ser redentor, levar o ser humano a superar limites e a dar bons exemplos. E é por isso mesmo que nós amamos o esporte, né, Thiago? A gente está falando não apenas, não é só papo furado que a gente está falando aqui. Você vai conhecer agora a história de um cara que é lutador de jiu-jitsu e também é muito especial. Ele nos dá uma aula sobre que o esporte é muito, vai muito além do que o esporte. Ele é muito especial para a gente, não é, Bet? Vai conferir essa história agora. Não julgue as pessoas pela aparência. Esse aí é o Jonathan, 28 anos. Cara de bonzinho, né? Tá. Mas quando ele entra no tatame, meu amigo, se transforma no Jonathan Pitbull. É isso aí. E para chegar furioso nos oponentes durante os torneios, o rapaz dá duro nos treinamentos. E se você está pensando que o mestre André Seabra dá molezinha para o cara, nananina não. Vamos lá então. Corre, corre de quatro, agora rola. Isso. Aprendendo agora uma posição, beleza. Correndo mais um pouquinho, ufa. E olha que isso é só um aquecimento, hein? O Jonathan pratica a modalidade há cinco anos. O pai, seu Joselito, conta que o esporte ajudou o filho a quebrar barreiras. O jiu-jitsu é uma coisa muito boa e teve um desenvolvimento muito bom para ele. E é um tipo de esporte que é reconhecido. E esse trabalho que foi feito com ele, ele acabou tornando um garoto mais calmo, mais tranquilo. Uma criança que amadureceu muito, se tornou muito independente com o jiu-jitsu. O responsável pela evolução do Jonathan foi o professor André. Mas o início não foi nada fácil. Ele era um pouco agressivo, ele respondão, ele não aceitava, ele queria impor a vontade dele. E aos pouquinhos ele foi se acostumando dentro da disciplina do jiu-jitsu que a gente impõe. Hoje ele é um exemplo para todos. E hoje em dia ele mudou muito, melhorou demais. Ele treina normalmente com a gente, não foi preciso adaptar muita coisa. Ele é um... Ele é especial, ele é especial mesmo. O Jonathan é sinônimo de superação. Mais do que isso. Hoje ele é um multicampeão. Olha só a quantidade de medalhas desse cara aqui, ó. Jonathan, ele driblou o preconceito e encontrou no jiu-jitsu a forma de ser ainda mais feliz. Jonathan, qual é a sensação de quando você está no tatame representando toda a sua família lutando? Como é que é para você? Muito bom. É, voz da luta que eu amo demais. Equipe do meu professor André Seabra, que faz uma coisa que o jiu-jitsu mudou a minha vida. Eu era muito brincão em casa, espontão. Agora, até hoje, estou mais calmo na linha do jiu-jitsu. Já tem até lutador famoso que virou fã do cara. Fala aí, meu amigo Jonathan. Tudo bem, irmão? Realmente obrigado pelo carinho, irmão. Muito obrigado. E pode ter certeza, estarei aqui na Academia Up, na Nova União, te esperando para dar nosso treino. Valeu, campeão. O Jonathan faz parte de um projeto da Federação Sul-Americana de Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu adaptado para alunos com necessidades especiais. Quem coordena é o próprio mestre André. A SAF foi a pioneira nisso, investindo nesse projeto de inclusão. Nós mostramos para todo o público e para os atletas em si que o jiu-jitsu é para todos. Viver em espaços cada vez mais abertos às diferenças é fundamental para que eles possam se desenvolver com valores éticos a partir do que eles são e não como deveriam ser. Uma baita lição para a nossa famigerada coletividade. O orgulho da família toda, né? Dos amigos que nos cercam. Nós temos um orgulho muito grande por ele ser essa criança tão especial e pelo que ele desenvolveu dentro do jiu-jitsu. O mundo me apoia. A Adresse Abra. E o único meu professor que eu gosto muito, ele exce meu orgulho, eu sou orgulho dele também. E vamos que vamos na frente. Dois. Dois. Meu moleque. Que história. O Brasil teve conquistas importantes no Mundial de Jovens de Golbol na Hungria. A equipe feminina venceu a Alemanha em um jogo de poucos gols. As brasileiras fizeram 2x0 no placar para subir ao pódio na terceira posição com o bronze no peito. A hora mais tarde foi a vez do time masculino entrar em quadra para a disputa do título mundial. Mas a equipe foi superada pelos Estados Unidos por 7x3, ficando com a prata. Os dois times do Brasil, masculino e feminino, tiveram as bases formadas nas Paralimpíadas Escolares 2016, que foram disputadas em São Paulo. E faltando poucos dias para começar o Campeonato Sub-17 de Handball de Areia, a Confederação Brasileira da Modalidade cancelou a participação do Brasil no Mundial Juvenil para a indignação de muitos atletas que estavam se empenhando há meses para competir. Dois deles, da seleção, conversaram com atletas no ar sobre o assunto polêmico. Renata e Tiago, atletas da Seleção Brasileira de Handball de Areia, viram o sonho da competição acabar antes mesmo de ter começado. A gente vem desde o começo do ano fazendo nossa preparação, tanto física, visando World Games e surpreendentemente, sem nenhuma explicação, a gente acaba sendo avisado de que esse sonho está terminando. A Confederação Brasileira de Handball decidiu cancelar a participação das seleções brasileiras juvenis de areia no Mundial, que aconteceria esta semana, alegando falta de verba. Os atletas estavam treinando desde janeiro, porém o aviso apenas foi feito às vésperas do campeonato. Foi um baque muito forte, a gente demorou para entender muito bem o que estava acontecendo, inicialmente a gente achou que não tivesse nenhuma solução, mas a gente resolveu lutar por isso, batalhar pelo esporte, porque o que está acontecendo pode simplesmente acabar com uma geração de campeões aqui no nosso país, na modalidade, e acabar com a modalidade. Segundo informações, foram publicados documentos indicando fraudes de 6 milhões de reais em licitações assinadas pelo presidente da Confederação Brasileira de Handball, além de outras denúncias, como auditorias de patrocínios estatais, que apontavam 800 mil reais sem notas fiscais. Tiago e Renata tentaram buscar ajuda ao ministro do esporte, para tentar resgatar o campeonato World Games, que aconteceria no final deste mês na Polônia. Porém, este foi apenas o primeiro passo para uma longa caminhada. O apoio vem de todas as partes, e a gente, não só dentro de quadra, mas fora de quadra, a gente precisa da ajuda, agora não só com a torcida, mas também com a parte financeira, infelizmente, que é para estar custeando isso aí, eu sei que a gente pode contar com o povo brasileiro. O Brasil é quatro vezes campeão mundial da modalidade na categoria masculina e feminina, mas com o cancelamento, é possível que o handball perca a briga pela classificação nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. Para Tiago e Renata, o sonho não acaba aqui. A esperança e a luta devem continuar. No nosso esporte não existe favorito, a gente costuma dizer, e nesse caso a gente está brigando contra alguém mais forte, mas vai funcionar, a gente tem certeza. Isso que a gente está falando, não é um momento, e sim é uma história, estão cortando uma história pela metade. Somos atletas e somos brasileiros, então esse é o grande lance, a esperança é a última que morre, e a gente vai lutar até o fim. Vamos fazer uma pausa e na volta tem Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu de novo e tem nove pontos de vantagem na liderança. O Flamengo é o novo vice-líder, a gente mostra isso daqui a pouco. Já estamos de volta com o Atlantas no ar, agora com a bola rolando pelo Brasileirão. É, rapaz, três jogos abriram a 12ª rodada no sábado. E o líder Corinthians fez o que já está fazendo já há muitos meses, né? Venceu em casa. O Timão continua atropelando os adversários. Em Taquera, a vítima da vez foi a Ponte Preta. Já Edson recebeu e marcou o primeiro do Corinthians. Rodriguinho encontrou o Jô livre na área. O atacante finalizou com um tapa de esquerda. Cássio ainda pegou o pênalti de Luca e segurou a reação da Macaca, 2x0. No confronto entre integrantes do Z4, melhor para o Vitória, que derrotou o Atlético Goianiense. Cleiton Xavier rolou para André Lima completar para o fundo das redes. O Dragão empatou com Andrigo em chute forte. A vitória do time baiano saiu dos pés de William Correa, que fuzilou o gol de Fernando Miguel, 2x1. Um dos duelos do sábado foi Vasco e Flamengo, um dos maiores clássicos do país. Mas a partida de sábado ficou marcada não pelo bom futebol, mas sim pela selvageria de maus torcedores, se é que podemos chamar essas pessoas de torcedores. Tinha tudo para ser mais um clássico marcado por gols e um bonito jogo. Mas o Flamengo e Vasco, desde o sábado pelo Brasileirão, teve como destaque a violência em São Januário, estádio do Vasco da Gama. Uma pessoa foi morta e três ficaram feridas durante confrontos, que aconteceram dentro e fora do estádio. O clima já estava alterado no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Torcedores vascaínos lançaram objetos na torcida rival. A polícia conteve, mas foi ao fim da partida que terminou, com 1x0 para o Flamengo, com um gol de Everton, que a tensão piorou. Dentro do estádio, torcedores vascaínos lançaram objetos no gramado e tentaram invadir o campo. Bombas de efeito moral foram utilizadas para dispersar a multidão. Fora de São Januário, um grupo de torcedores do Vasco atacou militares. Durante o confronto, Davi Rocha Lopes, de 27 anos, foi atingido por um tiro no peito e já chegou morto ao Hospital Souza Guiar. Mais três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a unidade hospitalar. Eles estão fora de risco. A Divisão de Homicídios da Capital busca agora câmeras de segurança que auxiliem na investigação de onde partiu o tiro que matou Davi. Quem pode ser penalizado pelo incidente é o próprio Vasco da Gama. O clube pode sofrer punições previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, além de outras ações. Além do Ministério Público, o clube também pode ser alvo de ação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O órgão deve analisar as imagens e pedir a interdição, que neste caso duraria até o julgamento no Tribunal Esportivo. Lamentável, né? No domingo teve clássico paulista Sansão, melhor para o Santos. Destaque também para a vitória do Havaí sobre o Grêmio no Rio Grande do Sul, com tarde inspirada do goleirão Douglas do time catarinense. Olha, antes de narrar os gols da vitória do time catarinense, vamos começar falando das defesas do goleiro Douglas do Havaí. Rapaz, o cara freou uma enxurrada de chances do tricolor, com puro reflexo e agilidade. Pegou até pênalti, que ele inteligentemente permaneceu no centro do gol. Se na defesa o paredão estava dando conta, no ataque Simeão ajeitou com a canhota e bateu com extrema categoria. Bonito gol. Júnior Dutra pegou a bola lá de trás, foi avançando, tabelou com o Willian e bateu tirando do goleiro. 2x0 Havaí. Já no clássico Sansão da Rodada, na Vila Belmiro, o protagonista foi o colombiano Copete. Inspirado, o jogador comandou o ataque Santista. Depois do chute de Kaique, Renan derrebote e Copete estava lá para marcar. Em rápido contra-ataque, Kaique levantou na área e Copete cabeceou para o gol. Jean Mota passou bonito pelo marcador, cruzou e Copete, de novo ele, emendou de voleio. O São Paulo poderia ter feito o primeiro gol de pênalti, mas Lucas Prato bateu na trave. No lance seguinte, Shailon, enfim, balançou a rede de Vanderlei. E após confusão na área, Arboleta marcou para o tricolor. Porém, a reação parou aí. 3x2. No dia do aniversário do goleiro palmeirense, Fernando Praz, quem fez a festa foi o Cruzeiro, amigo. Thiago Neves recebeu de Alisson e quase sem ângulo bateu na saída do goleirão. Lucas Romero arriscou de fora da área, Hudson desviou de cabeça e matou Fernando Praz. O verdão diminuiu com William, aproveitando o cruzamento de Roger Guedes. Nos acréscimos, Elber invadiu a área e chutou rasteiro. Praz deu rebote, mas o próprio Elber marcou o gol. 3x1, Raposa. Botafogo e Atlético Mineiro, no Engenhão, teve o retorno do goleiro Jefferson, que fez uma partida brilhante. No gol do Galo, ele só não pegou o chute de Marlone, porque a bola desviou em Emerson Silva. Daí pra frente, foram só defesas dificílimas. Até pênalti de Rafael Moura, o arqueiro do Glorioso pegou. Nos acréscimos, teve também penalidade para o Botafogo. Vitor acertou o canto, mas não segurou o rebote nos pés de Roger, que guardou 1x1. O Bahia recebeu o Fluminense na fonte nova. Lucas cruzou, Dourado tentou de letra, mas foi o Elton Silva quem desviou para o gol. 1x0, Flusão. O tricolor baiano empatou nesse chutaço de João Paulo. 1x1. Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Sid Clay cortou o Seiras e bateu cruzado. 1x0, Furacão. Após falta cobrada por Reinaldo, Lucas Marques soltou a bomba e acertou um belo chute. 1x1, placar final. Pois é, e torcedores do Botafogo e Atlético Mineiro brigaram do lado de fora do Engião pouco antes do início do jogo. Segundo a polícia, 13 bandidos foram detidos. Membros de uma gangue sem identificação nas camisas teriam feito uma emboscada quando torcedores do Galo esperavam para entrar no estádio. O torcedor do Botafogo ficou ferido. E completando a rodada, o esporte goleou Curitiba na casa do Coxa. A partida começou lá e cá, com ótimas defesas dos dois goleiros. Mas só Magrão saiu zerado. O Wilson não pôde fazer nada quando o Mena apareceu sozinho para marcar na bola que sobrou dentro da área. É, também não deu para o arqueiro neste chute de primeira de Rogério. Mas o Wilson de novo tocou na bola, olha só. Mas quando o fogo é amigo, aí não tem como, né, o Alisson Maia? O esporte agradece. 3x0. Olha, pessoal, até semana que vem, hein. Tchau. Tchau, um abraço.